Ó, vai ter Jhin, hein, mano. Então aqui é Jhin e Xera, fi, já gostei. Ó o secundário, hein, mano. Primeiro ataque parece ser bom também. Mas o cometa dá mais dano, né, na lane. Do Phil Jungle, qualquer coisa, my bad. Passei a visão pro cara, né? Calma aí, Jhinzão. Não é pra tanto também não, cria. Pera aí, Jhinzão. Pera aí, Jhinzão. Vai, Jhinzão, dá um bagulho nele. Isso, garoto, bora. Eu acho que mesmo o Jhinzão morrendo, nós ganharemos ele no poke, tá ligado? Deixa dar B não, Jhinzão, deixa não. Vai, Jhinzão, dá dano nela. Vem, Jhinzão, vem com o time, vem com o time. Vambora. Confia no papai. Confia no papai, Jhinzão. Pera aí, Jhinzão. Bora, Jhinzão, preciso... Dá alt-tab não, mano. Sem alt-tab, dog. O cara tá só no alt-tab desde o nível 1? Pera aí, Jhinzão. Eu vou tomar a insta no lugar dele. Pera aí, Jhinzão. Jhinzão. Jhinzão, goleiro. Esse Jhin é feio, né, jogando? Tem que ter paciência, galera. Muita paciência, velho. É porque tá feio os caras jogando, velho. Dá um W ali, Jhin, pra parar o B dele, mano. Nem isso ele não faz, velho. Esse cara tá jogando dando alt-tab, tá ligado? Ele tá jogando no serviço, mano. Mano, o Jhin... O Jhin, ele tá... Ele tá... Olha lá, ele tá atendendo cliente, mano. Eu tô tendo essa sensação, velho. Certeza que ele tá atendendo cliente e jogando, velho. Acabei de acordar, dog. Caralho, velho. Nem lavou o rosto, mano. Escovou os dentes. Fez cocô? De perguntar se ele fez cocô. Sabia alguma coisa que tinha errado, mano. Acho que... Mano, ele não fez cocô. Ele não escovou os dentes. Ele não tomou banho. Ele não tomou água. Ele ligou o computador e deu fila. E não abriu a janela no quarto. Certeza que o quarto dele tá escuro até agora, velho. Eu não tenho uma luz do sol do dia entrando lá. É isso, Jhinzão. Mostra pra esse cara quem que manda, mano. É nóis no bagulho. O inimigo foi eliminado. Caralho, ela ganha muito blue speed, velho. Vamos, Jhinzão. Preciso que você dá um tiro nele aqui, velho. Um auto-ataque diferenciado, velho. Não, não me mata não, mano. Não me mata não, Jhin. Não me mata não, mano. Você não soube dar insta B. Agora se vira aí. Se ele desse insta B no mesmo mato que eu, ele tava vivo, velho. Deixa eu ver se ele respondeu. Quando eu perguntei se ele fez cocô. Ele claramente não fez cocô hoje, velho. Ele nem respondeu, velho. Tá desmerecendo os vagabundos, trabalhador. Tô trabalhando e vendo você, dog. Aqui machucou. Mas ali é que o cara tá jogando dentro da alt-tab, mano. Mas ele falou que era a primeira do dia dele. Sua interpretação estava errada. Não queria desmerecer, viu? Tá vendo que a interpretação, ela é falha? Quantas coisas você já não interpretou errado na vida em sashimi? Já parou pra pensar? Às vezes você recebeu um não da sua mãe. E você, meu Deus, minha mãe me odeia. E ela só queria ser o bem, velho, hein? Quantos não você interpretou errado, hein? E o Jim falou, não fiz cocô. E ele mandou em caps lock ainda. Ele não fez cocô. Deu pra perceber. Pera aí, Jimzão. Caramba, tô ficando triste dando tab e vendo o Jim e a Kiana aqui, velho. Eles tão muito magro. Zero quilômetro. Ih, apertou R. Ih, apertou R, amigo. Caramba, conseguiu sair vivo ainda, velho. Mata o cara aqui, Ana. Deixei só o mel pra você, velho. Ainda tô tancando a torre. Me respeita, mano. Me respeita, tá? Nossa, que nice. Foi nice, hein, galera? Posso falar que eu não tenho esse xerife na pua, hein, velho. Nossa, eu tô muito forte, galera. Agora o dano entra sequinho, mano. Tomar cuidado com essa Leblanc só, porque ela consegue me dar aí cá. Bora, Jimzão. Eu confio no seu potencial, querido. Eu confio, mano. Nossa, olha o dano, galera. Olha o dano. Vou rir. Matei mais um mês. Vou saber que alguém ia aprontar pra mim. Galera, já comenta aí embaixo, beleza? Vim do futuro pra saber o seu feedback no atual momento. O que que você está achando do vídeo? E o que que tá faltando pra agregar aquele adocicado da melhor maneira? Pra você consumir esse conteúdo de qualidade? Já deixa o like e ativa o sininho. Ah... Nossa, a Thalia demorou, hein? Caraca, dei muito dano, certeza, é? Pô, até que essa Thalia que falou que tava autofill tá jogando legal, mano. Tá fazendo o dele, tá ligado, velho? Só matar, Thalia. Obrigado. Nice, Thalia! Você é pitbull, hein, mano? Esse cara é pitbull de raça, mano. Leva essa torre legal aí, que vai ter arauto. Eita, poxa. Olha o engage. Ih, olha a Thalia, mano. Esse é nosso menino. Nossa, ela só trollou no quezinho, mas ele mata. Caralho, que dano que deu o smite dele, velho. Ele tem muito stack de colheita, velho. Acho que o smite do cara ali deu uns 400 ou 500 de dano, velho. Já vai amaralto ali, ó, a emenda. Vai deixar o aronguinho de macio pro cara. Dicas pra sair do esmeralda. Mano, é melhorando, velho. Nossa, o time gostou, hein, velho. Acho que eu vou. É só fazer Baron, velho, literalmente. Ah, isso aí. Confia na Carl, galera. Bora. Give a dragão e rouba a jungle. Olha o Jin andando reto, mano. Não tá na cara que o time do cara inteiro tá ali, velho. Esse Jin é loucão, velho. Pera aí, Jinzão. Não tá na cara, Jinzão. Meu Deus, eu bati no pistouro sem querer, velho. Imagina eu flasho e me volto pro pistouro dentro do drag, velho. Nossa, eu ia ficar com vergonha. Se não fosse esse Amumu, eu matava ele, velho. Eu tinha mais um tiro de R. O cara cancelou meu ultimate, safada. Porra, eu já ia gritar um Akai se ele... Sai da chuva, ô Zé! Leva tudo aí, tropa. Mergulha o cara, fi. É, o Olaf contra a Mumu, Keio, o Leblanc, que tá vivendo o sonho. Mas cês são, senão vai ficar tomando dano aí, não vai nem ver da onde, velho. Covarde. Covarde. Isso aqui é covardia, mano. O cara tacou um foguinho e saiu correndo, mano. Porque ele não veio até o final pra ele ver o caminhão de skill que ele tomava aí. A chuva. Foi covarde aquilo ali. Ah, Ignitezinho e Qzinho. Faz, 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 faz. É seis mesmo no total. Love! 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 Vai, Bobo. Vai pra base aí. Você também, ô lambari, véi. Sai da chuva! Sai da chuva! Se a Q tiver útil, fodeu, véi. Ah, véi. Não acredito que esse jogo vai demorar pra acabar, véi. Torcer pro meu time acordar aí, porque o jogo tá começando a desandar, mano. Fudeu, véi. Tem que jogar direitinho. Mandar um tá facinho pra perder, véi. Não, Kiana. Você não pode fazer isso sozinho, cara. Não tem porquê, véi. Por quê, mano? Toma esse stand no predict aí, ramelão. Bom, galera. A sensação é de que não dá mais pra ganhar esse jogo, né? Sendo honesto. Mas vamos tentando aí, né? Vamos dar um melhor na pior fase aí. Tira a wave só, Olaf. Tira a wave, tira a wave. Se o Olaf matar ela, tem um sonho, véi. Boa. Caralho. Vocês quatro são... Vocês quatro não, Olaf. Me respeita, Olaf. Vocês quatro, caralho, véi. Meu time aí tá cansado, mas não... Esse é o Rafael. Me posicionei errado. Fui punido. Mano, eu forcei o R daqui a eu, galera. Sozinho. Eu sou um suporte e forcei o R daqui a eu sozinho. Aperta o Olaf. Aperta R, Olaf. Você ganha move speed, cara? Coisa feia. GG eu, tá? GG eu, véi. Na GG, nessa carniça. Na moral, eu ia chamar esse aqui de carniça, véi. Vambora, super servidor brasileiro. Super servidor brasileiro do Brasil. Ah, toma esse K aí, bobo. Nice, galera. Nice, 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 nice. Vai fazer cocô, Jim. O Jim precisa fazer cocô. Vai lá fazer cocô, Jim. Na moral, véi. Foi duro jogar com o Serabot Lane, Jim. Difícil, hein? Vai ganhar o jogo, véi. Nossa, mas ganhamos. O ratalho aqui, que esse menor era zica. Farmou mal, Marquim? Eu era suporte, pai. Ai, como é bom ganhar partidas na Liga das Lendas, mano.